Bora fazer uma caixa explosiva para o dia dos namorados? Para fazer a caixa eu estou usando papel cartão vermelho do tamanho de 45 por 45 cm, um quadrado. Como do outro lado ele não é colorido, eu colei uma cartolina rosa para poder fazer o fundo e a caixa ficar mais bonita. Depois eu desenhei 9 quadrados no tamanho de 15 cm cada um. E na borda de cada quadrado dos cantos eu desenhei um coração e recortei somente as pontas, desse jeitinho que vocês estão vendo. Para dobrar a caixa eu fiz um vinco em cada linha que eu desenhei o quadrado. Para facilitar eu fiz um vinco com a tesoura, toma cuidado para não rasgar porque eu acabei forçando e dei uma rasgadinha. E no coração eu fiz um vinco bem no meio dele também para poder facilitar a hora de dobrar. E para rechear a caixa explosiva eu coloquei chocolates, mas você pode colocar o que você achar melhor, frases, fotos ou chocolates que você preferir. Eu colei cada chocolate com fita dupla face. Para a tampa eu fiz que nem a caixa, eu peguei um papel cartão, colei a cartolina. É um quadrado de 21 cm por 21 cm e eu fiz uma borda de 3 cm em cada lado. Eu passei a tesoura para formar um vinco para poder dobrar ali a tampa e fiz um cortezinho para fazer uma abazinha para poder colar e unir todas as partes. Como eu achei que a caixa estava um pouquinho sem graça, eu colei alguns coraçõezinhos e também coloquei um coraçãozinho um pouco maior aí nas laterais. E para dar uma recheada nesse centro, você pode colocar o que vier aí na sua cabeça ou uma outra caixinha com uma surpresa. Eu coloquei uma caneca como sugestão com um vincinho dentro e coloquei também um pouquinho de papel crepom para fazer um pouco de volume. E aí para fechar é desta forma. Para finalizar eu também dei uma enfeitada aí com coraçõezinhos por fora da caixa e fechei ela com uma fita de cetim friso maço. E dessa forma ficou a minha caixa explosiva. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí de sugestão para vocês no dia dos namorados. E se você ainda não me segue, me segue aí e já deixa um like nesse vídeo porque aqui eu compartilho minha rotina de dona de casa, de alais e muitas outras coisas. Beijos e até mais!